Agora vamos ter aqui uma questão que vai dizer o seguinte, uma criança de 30 kg, então nós temos aí uma criança que tem uma massa, então nós vamos ter aqui uma criança que tem uma massa de 30 kg, num escorregador de 2 metros de altura, então a gente já vai ter aqui uma certa altura, 2 metros de altura, e atinge o solo em 3 segundos, o tempo para chegar até o solo é de 3 segundos. Então ele vai ter aqui um escorregadorzinho, ele vai chegar até aqui a altura, aqui deve ter uma certa distância, ele vai chegar aqui nesse ponto aqui, a criança. Então ele diz, calcule o trabalho do peso da criança. Essa criança tem uma massa relacionada à sua gravidade e vai ter o peso, né? Então qual vai ser o trabalho que ele realiza? Veja que ele te dá aqui no final que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer ainda a potência, então ele quer o trabalho que ele realiza, ainda que é a potência média nesse intervalo de tempo. Qual é a potência? Vamos ver o que a gente vai utilizar aqui para resolver. O trabalho realizado é o trabalho da força peso, né? O trabalho da força peso. Então nós podemos colocar aqui o trabalho da força de P, ou o trabalho de FP, da força peso. Esse trabalho, ele vai ser igual ao peso vezes a altura. E aí eu posso também utilizar, como o peso é massa vezes gravidade, você pode fazer assim. Pronto. Então qual vai ser esse trabalho da força peso? Já que a criança está a uma certa altura, vai ter uma gravidade aqui, né? Então por isso que vai ter o peso. A massa dele foi de 30, está na unidade certa, quilograma. A gravidade, 10. E a altura que ele estava, ele disse que o escorregador tinha 2 metros. Então pronto. O trabalho realizado vai ser 3 vezes 1, vezes 2, 6. E aí 2 zeros, 600. Todo o trabalho dado em joule quando as unidades estão nas unidades fundamentais. Além disso, a questão que é também a potência. Nós já vimos que potência é igual a trabalho dividido pelo tempo. Então a potência é o trabalho, nesse caso 600. E o tempo também já está ali, que ele disse que era 3 segundos. 3. Aí ficou fácil. Então nós temos 200. Potência, ela é dada em... Seria aqui joule por segundo. O joule por segundo é watts. Né? Então pode ser joule por segundo ou watts. Que é claro que a gente usa o watts como homenagem a James Watts ou watts, né? Tanto faz. Pronto. Vamos ficando por aqui. E eu peço a vocês que não deixem de deixar o like, de se inscrever no canal, né? De curtir o nosso vídeo e de compartilhar também, de observar os links aqui embaixo para os próximos vídeos.